Desce a cedo Não dá para controlar Bem que tento Mas não dá para resistir Teu olhar me fez cair Confundiste e mudaste o que eu estou a sentir É um jogo sem volta não dá para evitar Penso e repenso mas volto a errar Não dá para escapar É um ciclo vicioso que eu sei como acaba Sei quais são as falhas mas isso não me para Mas isso não me para Tu és um erro Que eu não me importo de cometer Mesmo sabendo que me faz sofrer Eu não me importo Mas tu és um erro Eu não me importo de cair Eu só te quero para mim Por isso eu não me importo Mas chega tu és um erro Tu és um erro Tu és um erro Não te vejo Passo noites a pensar Procurando o teu olhar Mas não consigo encontrar Estava perdida Foi em ti que me encontrei Para ser sincera não pensei Que era contigo Eres perigo É um jogo sem volta não dá para evitar Penso e repenso mas volto a errar Não dá para escapar Não dá para escapar É um ciclo vicioso que eu sei como acaba Sei quais são as falhas mas isso não me para Mas isso não me para Mas isso não me para Eu não me importo de cair Eu só te quero para mim Por isso eu não me importo Mas chega tu és um erro 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 E eu não me importo de cair Eu só te quero para mim